Valeu rapaziada! Fica pra próxima aí, beleza? Tão em choque? Tem duas críticas no mesmo lugar? Não olha feio não, professor! Vou faciar os carinho, rapaziada! Tá tiltando, rapaz! Vou aprender a jogar de AD até hoje! Pega sejuana e churipe! Quietinho! Tá tiltando o cabelo rosa! Tá tiltando pra mim! Pra mim! A gente sabe que a gente é bom, só que a gente é muito troll! Dentro de jogo, não conseguimos ver ao vivo! Mas no replay, o Takeshão mandou o Soled e ainda soltou um grito! Que será dublado por nossa equipe de leitura larial! Ele conseguiu dar o fatiado, deu todo o combo! E não deu tempo do Fits clicar! Tu é muito ruim! E o grande problema pro Takeshi foi que depois do grito, a maldição do Falador se virou contra ele! E seu Barbie não queria mais subir! Falador passa mal, rapaz! E o Renekton do Takeshão mostrou que mesmo com anos de experiência, continua precoce na hora de usar as UTs! O superior junto com o Fit e o Zaki tá pra proteger! O Taki já lutou e foi pra cima, mas... Bati pra cada lado! E como ouvimos ontem, é até normal um narrador se confundir por causa das habilidades da Miko, mas os jogadores profissionais estão sempre alerta e por isso nunca caem nesse tipo de pe... Em seguida, os jogadores cansaram da partida e começaram a brincar de pique-esconde! E o outro tem o Grega subindo, a Alternative chegando, o N damage, teleportar na jogada, será que alguém consegue? Valeu, falou! No final, a Team One ainda partiu pra luta, e a partida terminou assim! Entrada no Rio, o Zaki completamente isolado, pode ser eliminado! A pressão de resurreição pra cima dele! E a Bati garantindo pra cima da Alternative! A sequência de um ataque bom pra equipe da Team One! A Uppercut isolada, perde mais um jogador agora, mas foi eliminado também o Jojo! A linha de frente da Uppercut ainda é forte, eles perdem o N, mas vem chegando o Fitz e damage ao rescate pelo lado! O Flanco funciona! A Uppercut aproveita cada momento e sai do embolo na tabela garantindo a vitória! Já em Flamengo vs INTZ, começamos com o Tai, que ouve muito bem as instruções do técnico pra que conseguisse executar direito dentro de jogo! Então presta atenção pra você não tomar dano, tipo assim, fica o mais sem possível no começo! Devem ser o foco da INTZ! Se encontraram aqui, agora o robô e o Tai, né? O Tai falou de perder vida, já perdeu metade do HP! Animão! No Top, começamos com o Chim, colocando seu Magras em ação, pra tirar o robô do sério! Exato, pode ser perigoso, tem Flash, barrigada, vem se aproximando o mais rápido possível! Já pegou o Flash e vai tentar o Force Blood e ainda pode deixar nas mãos do Tai! Robô, você tá chutado, hein? Você tá chutado! No Dragão, lá estava o Shrimp, pra aprontar das tuas, mas no meio do caminho, ele acabou se arrependendo! Vou roubar, vou roubar, vou roubar, vou roubar! Eu nunca mais vou roubar, eu juro! No bot, o BRTT tentou chutar colocado, por cima da barreira, mas acabou exolando! Pô, o BRTT ali no meio também distribuindo, só passe de qualidade! Eu acho que ele é aquele maluco que ele chuta, você já fala, BANDERANTES, o canal do esporte! Na sequência, o Chim até podia impedir a fuga do Rodô, mas o barril dele acabou escorregando da mão e olhando o que deu! Exato, vem chegando o Chim com o Predador, ele pode passar pela parede! Muito difícil pro Robô, ainda tenta sair! Ultimate Gasto, mas não pegou também! Gasto, golpear, causa lentidão, a perseguição não para! O Robô vai tentar virar! Dá me tornar, meu filho da p***! Novamente no Dragão, o Mills podia usar o Flash pra sair do Furacão ou até pra sair do E da Camille, Mas ele preferiu guardar até o momento exato de flechar morto! Ele tem o seu Ultimate voltando já já! Pode tentar virar! Robô tentou quem? Mas tu é ruim, hein? No mid, finalmente decidiram poupar nossos olhos de tanto sofrimento com esse combo da Camille do Yasuo! O BRTT continua indo pra cima, ele sabe que tá muito forte o Robô! E olha esse Ultimate! Double kill nas mãos do BRTT! O Chim utiliza agora o seu cronômetro, vai tentar ganhar um reset! O Mills ainda tenta ficar por ali! Triple kill nas mãos do BRTT! O Flamengo vai abrir a passe da INTZ! No mid, o pai queria pegar carona com o DK, mas aí o Goku foi lá, passou na frente, e aí o TT ficou botado! Menos de 10 segundos pra voltar com os jogadores da INTZ! Eu sou seu pai! De novo no barão, foi a vez do Flamengo partir pra luta, e a partida terminar assim! Foi pra cima o Goku, vai tentar a eliminação, mas pode cair na sequência! Barra Singera foi boa! Ultimate agora também do Chine! Esse ainda continua a luta! O Evi tenta se repulsionar e sair o mais rápido possível! O Taí ainda tá ali, mas com pouquíssima vida! O Flamengo vai ganhando a luta por hora! O Evi volta à vida, mas não o suficiente! Vai sendo um abate após o outro! Por enquanto só o Evi e o Mills vivos, mas o Mills vai cair também! E o Flamengo pode abrir a base até tentar a vitória! É esse nas mãos do Flamengo, que vai garantir a vitória! No intervalo, o mitológico tava na Disney, e esqueceram de avisar pra ele voltar logo, que já ia ter jogo! Quem não pode dizer onde eles vão? Agora no duelo de Kadoon vs Redemption, já podem tirar as crianças da sala, pra que elas não vejam esse crime que a Redemption cometeu com esses piques da bot lane! Ai meu Deus do céu velho! O que que eu tô vendo? Ai meu Deus! Dentro de jogo, o Picoca nem tinha chegado pra narrar, e a reunião dos broses já tinha começado! Vai fazer a entrada agora no range, sabendo da pressão inimiga, e isso é muito preocupante pra equipe da Redemption! O Flamengo, todo mundo vai ser dentro da porta da jogada, mesmo assim não deu tempo, o Flamengo foi de garantir, o Flamengo vai se estender! E vai chegar ao primeiro, a equipe da Redemption vem pra todo mundo, o Flamengo ainda tá de pé! O Flamengo agora sim, o Flamengo já garante a eliminação, mas vai sendo pressionado, vai cair, vai cair! O Flamengo já garante a eliminação, olha o Gingedo da jogada, acabou! Escreva o chão com Redemption! Já garante a eliminação dupla, a pressão ainda continua, vai cair o time inteiro que parece! E embaixo, e 1 no meio, todo mundo da Redemption eliminado! Em seguida, o João, tava querendo roubar o Dragão, mas aí a Lanks, foi levantar a mão pra ele, aí ele ignorou tudo, e foi pra cima dela a pistola! Você pode levantar! Bate pra mim! Pra mim! Não levanta não pra mim! Não levanta! Você não levanta! No top, o Reger chegou pra dancar, mas lá estava o White Lotus, mostrando todo o potencial do seu Panteon! E o João também, o Joxer, vai chegar ao quarto jogador, o teammate White! Corre, vai fazer o merda! Vai fazer o merda! Na sequência, lá estava o Panteon de novo, mas dessa vez, Muito mais preparado e confiante, pra usar sua ulti! Hum, tá dando a cara, encontrado no meio do caminho! Me ajuda! Me ajuda, Senhor! Morreu! No final, os picks da Redemption, foram muito bons, pra criar conteúdo, mas pra ganhar no jogo, não encaixaram direito, e a loja da informática saiu com a vitória! Acabou um soberana na partida, garante uma vitória tranquila em cima da Redemption! Já em CNB vs Pain, começamos com o Minerva, que além do gank, ainda deixou sua marca registrada! Vai ter troca sim, já conseguiu chegar no asa e já tenta o funcionamento! E lá estava o Nerfa de novo, dessa vez, usando seu flash, pra pegar impulso, pra jogar a ulti mais longe! O ESA já começa a pisar e vai pra cima, hein? Exato, a aproximação do Ultimate da Sejuani! No top, as coisas poderiam ter ficado complicadas para o Yang, se não fosse essa grande chegada do ESA, com seu teleporte! Olha só, vai estourar a luta, já termina o comentário, o teleporte se aproximando do ESA... Em seguida, o Coreia da CNB, viu o Renegdon vindo, e teve todo o tempo do mundo, pra calcular a saúde perfeita! Foda-se! Quem sabe o que é o que é o de errado, mano? No mid, os jogadores da CNB começaram a mostrar que tipo de substâncias eles vêm usando antes do jogo, pra conseguirem fazer jogadas tão boas quanto esse engage do Rakan e essa ult do Kenden. Na sequência, foi a vez do PBO se precaver contra possíveis bangs, e usar seus ônibus só pra ver se tava funcionando. Dois minutos e meio... PBO... No bot, as equipes decidiram homenagear o Deus do teleporte, com incríveis quatro UTPs, de altíssima qualidade. Teleporte da Nico com o Reneg... Na verdade, o Renegg tirando por trás junto com a Nico! Vai ter o duplo teleporte por aqui e também vai ter a resposta agora da CNB, tentando chegar o mais rápido possível! O teammate do Duclo já foi roubado, chega finalmente a CNB. Na verdade, os dois times, aparentemente, não querem bater de frente. Depois, enquanto o pau quebrava no dragão, o Duclo enfrentava um duelo muito mais emocionante, contra a CNB. O dragão infernal fica nessa dança, não sabe pra onde vai. Vai ter iniciação agora, o Minerva tenta pegar, tem o teammate do Bavel, também tem o teammate do Minerva. No final, o time de PBO e seus capangas, tentou iniciar a luta no mid, só se esqueceram que tinham uma base pra defender. Tem iniciação, vão tentar agora virar o time da P. E o Minerva já vai receber a redenção na sequência, segura bastante. O Matuskas utiliza agora também seu cronômetro, na verdade, o Zônia. O Minerva tenta se reposicionar, mas olha a base! A base da CNB tá caindo! O Yang não para! Vai tentar agora que, de repente, até a vitória! Já vai focando a primeira torque do Nexus. O Minerva ainda vai segurando o Asa. O time da CNB não consegue mais recuar. Ainda por cima, só perdeu o mental, mas precisa recuar para a base o mais rápido possível. O Esa tenta ganhar tempo, vai ser eliminado agora. Já caiu a primeira torque do Nexus. A segunda carreira na sequência. Double kill nas mãos da Irelha. O Yang tá batendo muito rápido com a sua Nico. O Nexus tá exposto. O Tinos pode voltar. E a Pain vai vencer a partida! Esse foi mais um CB loido da zoeira. Falou com os Eds. Até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, o Jinqueiro finalmente correu atrás da sua vingança e mostrou pro Coreia o que acontece com quem deixa ele no vácuo. Tchau, tchau.